Tudo bem? Que tal ficar bonita, magra, com boa massa muscular, cabelos e unhas mais fortes e acima de tudo, saudável? Tudo isso é possível? Sim! Só que cuidar de fora pra dentro do seu corpo, eu sei que você sabe. O que você precisa é aprender a importância de cuidar de dentro pra fora. Vou te dar cinco dicas pra isso. Primeiro, água de hora em hora, ou no máximo de duas em duas horas, dois copos. Segundo, comer de três em três horas, preferencialmente alimentos de qualidade. Terceiro, dormir direito. Quarto, praticar exercícios físicos regularmente, que seja três vezes por semana, 40 minutos de uma caminhada, natação, hidroginástica ou até dança de salão. Em quinto lugar, procurar comer fibras, pelo menos duas vezes por dia. O que tem fibras? Folhas verdes, aveia, cereais, cogumelos, palmitos, brotos. Seguindo esses cinco hábitos saudáveis de vida, você vai ver por fora toda a saúde que você está conseguindo dentro do seu organismo. Quer saber um pouco mais sobre hábitos saudáveis de vida? Entra lá no meu site www.ícaro.med.br Eu me já Tchau, tchau.